Editores e editoras, sejam bem-vindos, galera. Meu nome é Rafael Sano e hoje vamos para mais um episódio aqui da série que eu pego artes de outros artistas brasileiros e faço a minha expressão aqui por cima delas. Sempre focando em artistas brasileiros e sempre focando em quem tem canal no YouTube também, né? Pra eu pegar esses vídeos de arte e até mesmo como incentivo pra você que me assiste a criar também aí o seu YouTube, a se divertir de outras formas artísticas, da gente estar aqui em conjunto, um ajudando o outro, isso daí é muito importante. Eu agradeço bastante se você puder deixar o seu comentário, principalmente o seu comentário, que é a única coisa que me resta agora pro YouTube começar a entender esses vídeos como algo legal, como algo relevante, interessante e distribuir também para mais pessoas. Então, eu agradeço muito se você puder deixar o seu apoio e forma de comentário. Vamos ver a arte aqui do Fábio Danilato, vou deixar o seu vídeo original e os seus perfis também aqui na descrição do vídeo. E eu conheci ele ontem, somente uma coisa engraçada, eu conheci ele ontem, mas hoje o YouTube já divulgou aqui de forma completamente aleatória, né? Através dos seus algoritmos muito loucos. Ele já divulgou o seu vídeo, eu gostei bastante, então vamos ver aqui o seu processo criativo. Eu tinha visto antes que ele fez um desafio com seus inscritos para eles mandarem alguns desenhos digitais e ele ia fazer então essa parte de humanização. Eu curto muito esse processo, até mesmo já tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre o laboratório do Dexter, uma arte do laboratório do Dexter. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima para você assistir até mesmo. E eu curto muito esse estilo, eu redescobri que eu gosto bastante desse estilo e descobri também que tem algumas coisas que ajudam, né? Para você conseguir criar ele de forma, não sei se muito mais fácil, porque realmente é algo muito difícil, ele tem um processo bem demorado, mas de forma muito mais realista, que é utilizando exatamente fotografias reais. Fica muito mais fácil, eu acredito, porque você pode até mesmo fazer por cima de camadas novas zeradas e ir pintando todo o chapéu, pintando todas as texturas, criando texturas através de brushes, não sei, mas ficaria muito mais difícil com toda certeza e não sei se seria tão realista quanto utilizando exatamente fotografias, né? Então, esse é um processo muito legal de se fazer, é uma forma de observação, né? Bem crítica mesmo sobre a natureza primeiro, porque você precisa aplicar exatamente a luz e a sombra, como que ele está fazendo, mas exatamente por cima de um objeto que não está tão realista, né? Porque você distorce ainda todos os chapéus, distorce um pouco mais o óculos, coloca perspectivas, profundidades, né? Um pouco diferentes da vida real. Isso daí que é o mais interessante desse estilo de arte, fica mais ou menos naquele estilo de Looney Tunes, quando surgiu aquele filme do Looney Tunes, que eles pegaram o que a gente conhecia somente nos desenhos e adicionaram junto com personagens reais, né? Junto com os jogadores lá de futebol, na verdade de basquete. Eu não lembro se já existia talvez algum outro estilo de filme que falava sobre essa temática, né? Mas na minha percepção, o Looney Tunes foi o primeiro e foi uma coisa muito louca de assistir. Eu lembro certinho qual foi a minha expressão exatamente naquela época, de entender que podia fazer essa mistura, né? Então, esse estilo de arte é exatamente isso. Você pegar uma forma humana, formas e texturas humanas, porém de forma completamente também distorcida, né? Que não se compara ao cérebro, ele acaba confundindo a gente, né? Porque ele não entende se isso realmente tá existindo ou se é um desenho. Fica mais ou menos nesse meio termo entre os dois. Então, uma coisa bem legal de se fazer pra isso é sempre estar distorcendo esses objetos, né? Tá vendo que o rosto dele tem uma proporção e o corpo já é um pouco mais fino. Não menor, né? Ele ainda tá esticado, mas ele é um pouco mais fino aqui pros lados. O zíper, muito bem utilizado. Com textura ainda, né? A gente consegue observar uma textura de ferro, a gente consegue observar o formato do zíper, porém de forma meio que aleatória, né? De forma meio que em outro mundo. É uma coisa muito interessante. Essa parte da lova ele tá resolvendo também de forma bem legal. Colocou uma textura aí de pano e tá pintando de forma manual aqui, né? Por cima de uma ferramenta de exposição, pintando a sua luz e sombra. Ele já fez esse processo, parece que de outras formas, através de layer zerado também, pra pintar a luz e sombra no rosto do modelo. E agora ele tá escolhendo, pelo jeito, de fazer de forma diferente. Esse que é o interessante do Photoshop. Você pode fazer exatamente a mesma coisa, de formas completamente diferentes, com ferramentas diferentes e chegar em resultados talvez melhores, até mesmo. Não somente iguais, né? Mas talvez melhores. Já com o seu personagem praticamente pronto, ele deu uma trabalhada agora no cenário, né? Tá causando um pouco mais, exatamente agora, um pouco mais de drama. Ainda mais agora, né? Ele causou muito drama, colocando esse cenário um pouco mais escuro. E uma luz um pouco mais clara, exatamente atrás do personagem, né? Colocando também as suas luzes de glow, o ring light faz muito sentido, porque como o personagem tá exatamente atrás, não encontra a luz, né? Então, esse ring light, ele é muito importante pra ajudar a clipar uma coisa com a outra. Junto com seus pontinhos um pouco mais brancos. Aqui eu acredito que ele já tá finalizando, né? Praticamente já finalizado. E a gente pode comparar agora, então, o desenho real junto com o seu resultado aqui no Photoshop. Primeiramente, parabéns aí pra quem fez o desenho também. Gostei bastante desse estilo, um cara bem malandrão, assim, todo esticadão, né? Muito bem pensado. Tá lembrando até mesmo... Ah, eu não vou lembrar agora qual que era o nome do desenho, que os carinha tinham uma casa na árvore. Mas gostei bastante, parabéns primeiro. E parabéns também pro Fábio. Ficou fantástico. Galera, se você gostou desse vídeo, eu agradeço muito se você puder deixar aí o seu comentário. Principalmente, mas também o seu apoio de toda forma, porque ele é sempre muito importante. Mas é isso, a gente se encontra aí em breve em um próximo vídeo. Música Música Música